Como a gente sabe, mas abaixo do sapateiro, clássica canção com pós-fatura de Barroso, autor também de Aquarela do Brasil, faz alusão ao nome de uma região homônima existente na cidade de Salvador, Bahia. No século XVI e XVII, a antiga rua serviu de defesa contra eventuais ataques, sendo mais parte centro de abastecimento de frutas e legumes, o que lhe valeu o nome de Rua das Hortas. Também foi chamada de Rua da Vala, por abrigar uma grande vala onde desaguava o Rio das Tripas. Convido a apreciar a canção que se eternizou na voz de Carmen Miranda em 1938 e virou trilha sonora em 1944, do filme Você Já Foi à Bahia, produzido pela Disney. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.